Bom, arquiteturas serverless, elas são extremamente importantes, elas têm um papel fundamental hoje em dia em um mundo onde a gente precisa ter ali disponibilidade, escalabilidade, o tempo todo isso é colocado como pontos críticos de soluções. Então soluções serverless, elas são ótimas para isso. Logicamente tem alguns drawbacks que podem inviabilizar esse tipo de solução, mas nós estamos trazendo hoje aqui um desenho bem simples, tá? E este desenho ilustra exatamente como funcionam os principais componentes arquiteturais de uma arquitetura serverless, tudo bem? Bom, então vamos para o nosso desenho aqui. Aqui nós temos inicialmente um API Gateway. O que é um API Gateway? O API Gateway é um ferramental que serve fundamentalmente para tratar as requisições que chegam externamente, né? Do mundo externo, para dentro da nossa aplicação e direciona, tá? A requisição para o back-end, beleza? Então a requisição entra aqui, né? E o API Gateway tem esse papel de direcionar para qual API ou microcomponente, BFF, etc., vai responder aquela requisição, né? Vai ser o mais adequado de acordo com a URL dele, né? Com o PATH dele, tudo bem? Então o API Gateway tem outras funções também, tá? Por exemplo, relacionadas à monetização, né? Se uma API de repente ela é cobrada ali por acessos, né? Outras questões também de segurança, muitos outros pontos um API Gateway pode resolver. Na sequência a gente tem uma camada, né? Sabe? Esse quadradinho azul mais grosso aqui, mais denso. Estou representando aqui a nossa camada serverless, tá? Uma camada de componentes, né? Que não dependem de uma infraestrutura específica. Então voltando aqui para o nosso desenho, aqui dentro nós temos APIs, BFFs, microserviços e microfront-ends. Isso tudo a gente está considerando, né? Que são componentes microcomponentes, tá? Componentes pequenininhos, não são aqueles componentes grandes. Então tudo em uma arquitetura serverless, né? Tende a ser feito desta forma, de forma microcomponentizada. Ou seja, eu vou ter ali um front-end pequenininho, eu vou ter uma API pequenininha, né? Que tem uma pequena responsabilidade, usando até o princípio single responsibility do Solid, né? Uma única responsabilidade ali para a minha API, para o meu BFF, né? Que serve de back-end para a minha aplicação de front-end, para o meu micro front-end, né? Então eu vou ter no turno pequenos microcomponentes, vários pequenos microcomponentes. E eles aqui são atendidos pelo meu API Gateway. Não necessariamente o meu micro front, tá? O meu micro front aqui, em geral, ele é exposto por algum outro serviço específico da cloud. Às vezes até por um proxy reverse, né? Que você coloca ali como um componente. Que responde para o teu DNS, né? E ele já disponibiliza ali aquele front-end para o usuário, tudo bem? Então não necessariamente o front-end passa ali pelo API Gateway. Na verdade é uma prática, eu já vi acontecer, né? Já vi algumas empresas utilizando, mas não é uma boa prática. Definitivamente não é uma boa prática, tá? É legal que você tenha ali um proxy reverso mesmo, ou tenha, né? Que seja um container com um load balancer na ponta ali, apontando para esses front-ends, né? De forma, de repente, com IP estático, né? Apontando para eles e o DNS resolvendo tudo isso, tá? Então para front-end é melhor, esse é o melhor caminho, tá? Que a gente tenha um load balancer separado aqui do nosso API Gateway, né? Passando aqui, né? Então a gente teria ele aqui, tá? A gente teria o load balancer aqui, tá? Nesse caminho aqui, antes de ir para o mundo externo para disponibilizar os nossos micro front-ends. Nós estamos falando, né? De APIs quando a gente vai para o mundo externo, né? Quando é um componente efetivamente de integração. E quando eu tenho um micro componente menor, né? Que eu posso utilizar ele tanto para uma API quanto para um BFF, por exemplo. Eu tenho o conceito do reuso aqui aplicado a um micro serviço que vai ser utilizado por mais de um micro componente, né? Um micro componente chamando outro micro componente. E aí é muito importante que você tenha em mente que esses micro componentes aqui, eles têm que estar aqui dentro, tá? Essa ligação entre eles aqui tem que ser interna, tudo bem? Resolvida aqui dentro da nossa infraestrutura on-cloud, tá? Eu posso de repente fazer uso aqui de um outro componente arquitetural que a gente está chamando aqui de fila. Então tipicamente, né? Numa arquitetura serverless, você vai contratar esses componentes arquiteturais também no modelo serverless. Também no modelo on-cloud e serverless. Bom, então um componente como esse daqui é muito importante, principalmente se você for trabalhar com um modelo assíncrono, coreografado, né? Onde a gente tem ali reatividade de front-ends, né? Que manda requisição, fica esperando depois o estado do componente na fila mudar. Como, por exemplo, o WhatsApp, ele faz isso, né? Você manda mensagem, tem a impressão de que foi, né? Fica um vezinho só. E depois, caso você, enfim, perca a internet, esteja sem internet, ele reconecta e não consegue mandar, alguma coisa assim, ele te manda uma mensagem, né? Devolve a mensagem falando que não foi possível enviar. E aí quando a gente está falando aqui de microserviços, né? Os nossos microserviços, eles vão ter aqui um papel literalmente de reuso. Imagina que eu tenho algum tipo de funcionalidade que, por exemplo, faz uma validação ali de um token, tá? Para determinar se o token é válido ou não. Ele bate no cache e olha para ver se o token não foi cancelado pelo próprio usuário, né? Não está numa lista negra de tokens ali. E olha para ver se o token ainda é válido, tá? Isso daí pode estar dentro de um microserviço, né? Tem outras formas de se fazer também. Mas ele pode estar dentro de um microserviço que vai ser utilizado massivamente por vários outros microserviços. Ou até mesmo, né? Logo na hora que entra aqui no API Gateway. Ele pode automaticamente disparar ali uma validação, né? No meu microservicinho. Que determina se o token é válido ou não, né? E já devolve essa resposta, beleza? Então, este também é um modelo amplamente utilizado de você trazer aqui para o API Gateway, né? A responsabilidade de chamar alguns microserviços ali de validações, né? Que fazem esse tipo de validação com uma certa frequência. Então, só com esse componentezinho aqui e com essa arquitetura de microcomponentes aqui, a gente já consegue fazer muita coisa. Por que não dá para fazer tudo 100% só assim, né? Ter ali os meus microcomponentes em forma de funções, né? Da minha cloud. Seja ali Lambda, no caso da AWS, ou Functions, no caso do Google Cloud e da Azure, né? Por que não dá para fazer 100% só assim, né? Só com Functions. Porque esses carinhas, eles começam a ficar caros de acordo com o tempo que ele é processado, né? Então, se ele demorar muito tempo, 4, 5 segundos, ele começa a ficar muito caro o processamento de cada requisição, tá? Então, acaba sendo um ponto aí, um contraponto muito forte para esse modelo. E aí, o que a gente faz para não perder os benefícios, né? E continuar nesse modelo serverless? A gente adota o uso de containers. E aí, a gente também tem containers como serviço, tá? Os containers como serviço, eles tipicamente possibilitam que você não tenha um cluster de Kubernetes, Kubernetes, por exemplo, gerenciado ali, que você controla, né? Isso é gerenciado tudo pela cloud. Então, é menor complexidade ali para você gerir a sua infraestrutura. Entretanto, você precisa criar os seus containers, né? Normal, como se fosse o seu cluster de Kubernetes. E cuidar da publicação, cuidar ali também dos critérios de escala, né? Você que vai falar ali quantos processadores no máximo, né? Ou quantos containers ele vai ter de réplicas ali no nosso cluster, tá? Você que fala tudo isso para a cloud, né? Você parametriza isso e sobe a sua aplicação. Mas, de novo, né? Você não precisa se preocupar com o cluster de Kubernetes, por exemplo. Outros componentes muito comuns quando a gente está falando de arquitetura serverless. Banco de dados, tá? Também como serviço. E normalmente você tem bancos de dados relacionais e não relacionais, tá? Como no seu arcabouço aí de micro componentes. Eu diria que o recomendado é que a maioria seja bancos não relacionais. Porque eles resolvem, literalmente, a maior parte dos problemas. E para casos que você precisa, né? De consistência de dados e tudo mais. Aí sim faz sentido você trabalhar com bancos relacionais. Como SQL Server, Oracle, Postgre, MySQL e por aí vai. Outro componente importante. Componente de cache, tá? Aqui, tipicamente, as pessoas usam direto Redis, né? Nem sempre necessariamente é o melhor, tá? É preciso avaliar ali o teorema CAP, caso a casa, né? Casar com seus requisitos de arquitetura para ver qual deles é o melhor para o teu caso, para o teu projeto, tá? Assim como todas as outras escolhas que a gente falou aqui. Mas um ferramental de cache torna-se muito importante em um desenho como esse. Para que se tenha mais desempenho, mais performance. Uma vez que isso aqui acaba sendo mais demorado do que uma aplicação monolítica. É verdade, tá? Por que vai ser mais demorado? Porque eu tenho mais componentes, um falando com o outro, um batendo no outro, né? E aí eu tenho a latência entre cada componente desse daí na minha arquitetura. Isso faz com que a minha latência seja muito mais alta do que uma aplicação monolítica que está tudo dentro do mesmo componente, dentro do mesmo bloquinho, né? Então, evidentemente, é mais demorado. Então, evidentemente, é muito importante.